Bom, pessoal, o Marcos Braz e o Bruno Spindle viajaram nesta madrugada para a Europa. Nós já havíamos antecipado isso para vocês, que essa viagem aconteceria, mas ela acontece principalmente por conta do Luiz Henrique. Luiz Henrique é um ponta-direita que o Tite gosta, mas aí a informação que eu tenho é que não foi o Tite que pediu o Luiz Henrique. O Luiz Henrique já estava no scout do Flamengo, já estava programado para o Flamengo antes do Tite vir para o Mengão. O Tite, sim, teve o jogador na sua lista de substitutos para levar a Copa do Mundo, assim como teve mais 20 e tantos jogadores. Gosta do atleta, aprovou o nome do atleta, mas o nome do Luiz Henrique para reforçar o Flamengo não sai do técnico Tite. Braz e Spindle já haviam mapeado o jogador e já queriam o jogador antes da contratação do Tite. O Tite avalizou a contratação do Luiz Henrique, coisa que o Tite não fez com relação ao Evandro. O Evandro Tite não queria. Enfim, então os caras vão lá para a Europa. Eles têm dois destinos, como eu já havia adiantado para vocês. Espanha e Portugal. Eles não devem ir à Itália, como eu já havia dito para vocês anteriormente. Vou explicar o motivo. Espanha. Eles têm dois objetivos na Espanha. Um é o Luiz Henrique, o outro é um zagueiro. Mas a ideia seria conversar com o zagueiro e principalmente conversar olho no olho com o Luiz Henrique. O Luiz Henrique é um ponta-direita, 23 anos. Tem muita gente falando que ele está envolvido no esquema de casa de apostas. Ele não está envolvido mais. Eles já foram lá, já investigaram o moleque, já inocentaram o moleque. Então ele não tem mais nada a ver com isso. A queda de desempenho dele no Real Betis foi por conta dessa investigação também, porque o Real Betis teve que afastá-lo nesse período. A cabeça do menino ficou mexida, mas tudo que tinha que ser feito com relação à investigação de casa de apostas já foi feita. E ele foi inocentado das acusações, assim como o Lucas Paquetá também está rumando para o mesmo caminho. Até esse final de semana, o Luiz Henrique preferia ir para o Fluminense do que vir para o Flamengo. Seu staff, por outro lado, já estava convencido que o melhor para o jogador era assinar com o Flamengo em caso de retorno ao Brasil. Acontece que o amor do jogador pelo Fluminense ainda pesava mais alto. O que acontece é que a proposta que o Fluminense fez ao atleta e ao próprio Real Betis eram inferiores à proposta que o Flamengo já havia lidado com seu empresário. O Corinthians chegou a entrar na parada, mas o que falta ao Corinthians é credibilidade no mercado. O empresário do Luiz Henrique prefere que o atleta jogue no Flamengo, que é um clube que é correto, que paga certo, que tem uma credibilidade muito alta no mercado sul-americano e mundial, do que se arriscar, se aventurar no Corinthians. Receber, todo mundo recebe. A maneira como vai ser recebida é que são os problemas. No Corinthians, corre-se o risco de ter que ir à justiça para conseguir os seus vencimentos, como foram os casos do Paus Tuvera e de outros jogadores recém-passados pela equipe paulista. Com isso, seu empresário convenceu o Luiz Henrique a jogar no Flamengo. Agora, Marcos Braz e Bruno Spindel estão por lá para falar olho no olho com o jogador para que ele possa entender a real proposta do Flamengo por ele. O fato, pessoal, é que hoje Luiz Henrique tem muito mais a tendência de assinar com o Flamengo do que com qualquer outra equipe. O plano do Flamengo para ter Luiz Henrique é, primeiro, contar com a vontade do jogador. Uma vez que o jogador quiser vir para o Flamengo, o peso da opinião do atleta junto à equipe do Real Betts vai ser fundamental para o Flamengo conseguir fechar a negociação. Por quê? Porque o Real Betts só quer vender o atleta. Mas também não apareceu proposta nenhuma de compra do jogador. Fluminense e Corinthians, ambos interessados no atleta, fizeram propostas de empréstimos, sem custos. A ideia do Flamengo é ganhar a confiança do atleta, ter o atleta a seu lado para poder propor para o Real Betts o empréstimo na casa de 1,5 milhão de euros por uma temporada, mais o passe fixado em 13,5 milhões de euros. Dariam, no total, 15 milhões de euros. Isso porque o Flamengo abateria nos 15 milhões de euros o 1,5 milhão de euros que pagaria pelo empréstimo. Então, na operação toda, Luiz Henrique sairia para o Flamengo por 15 milhões de euros. Essa é a ideia do Flamengo na viagem à Espanha, onde espera também poder conversar com o staff do Thiago Alcântara para entender o que o Thiago Alcântara quer para poder ver se há possibilidade de montar um projeto para o Meia, filho do Mazinho, irmão do Rafinha Alcântara, assim como se montou para o Rafinha e para o Felipe Luiz lá no Longevo 2019. Se o Flamengo conseguir a contratação do Thiago Alcântara e a contratação do Luiz Henrique, somadas à contratação de Matias Vinha, o Flamengo fecha sua janela de transferências, diria eu, com a melhor janela de transferências do futebol sul-americano. Mas essa é apenas a minha opinião. A opinião de vocês é a que mais conta. Então digam para mim, meus amigos, vocês acham que se o Flamengo conseguir Thiago Alcântara, Luiz Henrique e Matias Vinha nesse tour pela Europa, o Flamengo fecha a melhor janela de transferências de todas? Coloquem aí nos comentários. E não se esqueçam, curtam, compartilhem e comentem. Isso é fundamental para que a gente consiga sobreviver aqui na plataforma. Curta, compartilha, comenta. Esses três Cs são essenciais para nós. Tamo juntos, nação. Fiquem com Deus. Eu amo vocês. Saudações, rubro-negras. Tchau, 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 tchau.